Galera, não deu mesmo pra mim Esse cara tá do lado de lá no mural E eu fui Vamos lá, parceiro Tem pra nós ir Mas eu acho que ele tá com 12 Se inscreve lá no meu canal Divina HC Antonio Valeu, galera É isso aí Tem travão e tudo mais Tá valendo Uma vez eu joguei a bomba Corri lá pra arriba dela Não vi que ela ainda não tinha Tava pertinho de mim Joguei, não Joguei e corri pra perto dela Nem vi, esqueci o lugar que eu tinha jogado Corri pra arriba dela Matou eu Acho que esse cachorrinho ali entrega a gente Se a gente tiver igual Tá aí um a um Ou então se tiver Frente a frente com o inimigo O inimigo te vê Se esconder ele Ele te vê Olha, ele vai jogar uma bomba Escutei Parceiro É isso aí Valeu